E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Beleza, beleza. Tô aqui demonstrando o G7700. Um recibo que entrou pra mim, ok? Esse recibo aí já está quase um ano comigo. Tava na fila, ok? E aconteceu várias coisas aí comigo, ok? Até a respeito de saúde, né? E eu tive que dar uma parada pra minha recuperação. E tem uns clientes fiéis que falam, não cara, você é bom. Fica com equipamento, assim que você tiver 100%, você pega o equipamento. Então tá aqui, né? O equipamento, né? Esse tremendo T1 Receiver. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada aqui na tampa de trás. Com muito detalhe, ok? Isso daqui, eu vou utilizar uma ferramenta elétrica da Bosch. Uma orbital, ok? Uma orbital que eu vou utilizar aqui pra retirar. Eu vou começar com 220, 240, 320 que tá mais que suficiente. Se não, eu vou botar essa chapa aqui, um espelho, né? Mas aqui tem que ficar fosco. Vou dar um vernizinho naval, tá? Pra que ele fique dessa cor, mas sem essa oxidação, tá? Vamos dar uma olhada na parte da madeira, ok? Tá um pouco sujo, porque tava na estante de descanso, ok? Tô vendo que tem pedaços, cola aqui. Ou seja, o certo aqui é dar uma lixazinha fina. 2 mil, mais ou menos, 2 mil. Pra tirar essa... Sem perder o brilho, tá? Sem perder o brilho. Porque isso daqui é madeira, cara. Tá? Então tá aqui o equipamento, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Como ele se encontra. Bom, meus amigos, continuando aqui, ok? Eu já descobri que enfiaram uma placa dentro do aparelho. Me lembrou Carlos Mergulhão, mas Carlos Mergulhão, ele faz umas placas DX e embut dentro dos aparelhos, né? Vintas. Nesse caso aqui, não é o Carlos Mergulhão. A placa, aqui internamente, parece que foi uma cópia do DX dele, né? Eu tô vendo aqui, a gente vai tirar essa placa, ok? A gente vai botar esse amplificador pra funcionar como deve ser, ok? Vou aproveitar esses drives. Esses drives não estão errados, que estão aí. Fizeram a equivalência com o 2238T. Que é o Toshiba. Botaram ali NEC, NEC, né? Botaram um 85. Que transistor é esse? 2SB 536. Ó a salada de fruta, gente. 27,7. 27,1 aqui de um lado, né? 9,68 no outro, ok? O que que temos mais aqui? O A899. Ó a salada de fruta. Porra, isso é uma sacanagem, uma sacanagem. Ih, funcionou! Vamos entregar pro cliente. O cliente, foda-se o cliente, né? Ah, meu Deus, gente. Não vamos fazer isso, não. Ok? Vamos fazer o serviço. Serviço direito. Ó a plaquinha. Pensei que até fosse um classic do mergulhão. Não. Isso daqui é uma cópia. Ok? Uma cópia do... Do classic dele, ok? Uma placa toda escrita à mão, desenhada à mão, ok? Ele praticamente ele pega na saída do drive aqui, tá vendo? Já do próprio amplificador, né? Saída. Entra nisso daqui para jogar no MJE, que tá preso. Gente, isso daqui não é original, não. Nego adaptou, entende? Ou seja, cagaram o receiver do cliente, entende? Vai ter que ser feito cliente. Você que tá assistindo aí o vídeo, não vou ter que só fazer recap não, tá? Talvez a gente vai ter que rever isso, o serviço, porque isso daqui vai dar trabalho. Acima do normal, tá? Tô vendo aqui os capacitores de fonte. Eu andei já desligando aqui. Eles estão com os valores baixos. Isso daqui é 10 mil por 80. Ok? Vão entrar épicos aqui no lugar. Ok? Mas é isso, né? Mais um aparelho aí que já tá na fila já há algum tempo. A gente vai trazer novamente a vida, né? E vamos colocar essa coisa pra trabalhar à direita. Ok? Bom, essas são as impressões parciais do G7700 Sansui, considerado Monster. Abraços, pessoal. A AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. Música Música